O que é o... A repórter do Rio Grande do Sul Ficardo Maru, Jornal, um outro personagem aqui, a Emione Perfeita, o Air Force, acompanharam aqui a apresentação. Gostaram, meninos? Gostaram da praça? Gostei, foi maravilhosa. Veio toda a infância de novo. Eu fui um dos primeiros a ver quando saí no Brasil, em nossos momentos, a gente não imaginava o sucesso que foi. Parabéns, viu? Vocês estão muito bem. É isso aí, Ricardo Maru, Jornal, valeu! Essa foi a apresentação. Vamos ver tudo pelo Jornal, aqui no Palmeiras. Aliança Pai. Aplausos. 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 E essa foi a apresentação, aí corta. Aqui é todo. Uma grande apresentação para a gente, aqui você é, uma grande apresentação. É, Harry Potter, a telha sonora do filme. Sim. Qual o seu instrumento aqui? Esse é o contrabaixo, o músico. Fantástico, né? Fantástico. Eu não sei você, mas eu sou fã do Harry Potter, eu faço muitos eventos e tal, mas eu fiquei emocionado, parabéns, a produtora, o pessoal que fez o Harry Potter, os músicos aqui, ó. Estou aqui com? Matheus Gifoschi. Você é do qual blog? Sou do Ordeiro Nerd. Muito legal, ó, tá com a camisa Sosserina, né? Sim. Já é o vilão do F9. Muito legal essa apresentação, né? Sim, foi ótimo, é uma experiência magnífica, vamos dizer que eu me arrepiei muito, várias vezes. Eu sou fã do Harry Potter, até escrevi um livro de anjos que eram descendentes, esse tipo de fãs do Harry Potter, até estou devendo para a Vanessa Carmarco, não é piada, não, ela é muito própria que ela gostaria. Eu nunca imaginei que eu não ia ler o livro, em 1910, porque um dia ela está no Palmeiras, dando uma apresentação do orquestra com o filme do Harry Potter, fantástico, né? Sim, foi fantástico, porque é o primeiro filme da saga, então é o início de tudo. E aí, com uma magníficidade dessa, de estar tocando ao vivo a trilha sonora do filme, então me faz me emocionar muito. Quem quiser acompanhar o seu blog, eu gostei do cara, quem quiser acompanhar o seu blog, como é que faz? Olha, você pode entrar no, procurar no Google mesmo, Arteiro Nerd, ou no Facebook, Matheus Tifoschi, e no Instagram, mesma coisa, Matheus Tifoschi. É isso aí, Ricardo Mário, Jornal 1, está aqui, trabalhando aqui, para a gente até tirar foto junto. Vamos acompanhar tudo, como foi o evento, pelo Jornal 1 e pelo blog do nosso colega. Sim. É isso aí. Vamos ler. Acabou, Harry Potter, valeu! Até a próxima. Acabando o negócio, não é? É isso aí, acabando aqui, Ricardo Mário, Jornal 1, mostrou a matéria, o estádio aqui do Palmeiras, né? O pessoal se despedindo. É um estádio bonito aqui. E é isso aí, essa foi a matéria, estivemos aqui cobrindo pelo Jornal 1. O pessoal se despedindo, está aqui, 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 está